Música A seguradora não existe sem corretor e o corretor não existe sem seguradora, né? Na verdade é um trabalho de equipe, de falar assim, o corretor é nosso principal parceiro hoje. Música O evento está maravilhoso, né? A gente está com diversos corretores, todas as companhias aí. Música E todo o nosso time veio para apoiar os nossos corretores. Aproveitamos esse tipo de evento para ouvir os nossos parceiros comerciais, os nossos corretores e trazer novidades. Música Então para nós estar aqui no Brasessu comercialmente é muito importante e um motivo de prazer muito grande para nós. O nosso estande aqui o tempo todo lotado de corretores, a gente tem feito muita, batido muito papo com eles, visto algumas dificuldades, algumas soluções, algumas coisas que a gente pode melhorar aqui na região. Música A Sompo, ela é uma companhia que está perto da gente, é uma companhia que tu pode falar com as pessoas, tu tem acesso à companhia. Música